Música Nascido no subúrbio nos melhores dias Com vozes da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhava o fio de umedecer cansaço Com as fardas mais bonitas nesse meu país O pai ganhava o dedo e dedo na viola Sorria e parecia mesmo ser feliz Ei, vida boa Quanto tempo faz Que felicidade E que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções com as que fez meu pai E de fazer canções com as que fez meu pai E fazer canções com as que fez meu pai Um dia de tristeza me falta o velho E falta onde confesso que ainda hoje faz E me abracei na volta e pensei ser um dia Um braque da pelota ou me tornar rapaz Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sempre mais um velho pra tirar o medo Mais uma vontade que ficou pra trás E aí? Vai no tempo Vai E eu Sem ter maldade Na inocência de criança de tão pouquidade Troquei de mal com Deus por me levar meu pai Troquei de mal com Deus por me levar meu pai Troquei de mal com Deus por me levar meu pai E assim crescendo eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Um dia eu me tornei o pão, pão, pão da esquina Em toda brincadeira, briga e namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber eu era adulto já Vida boa Canta aí, vai Vida boa Vá Vá O tempo vai Vá 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 Teu medo maior, os filhos se quebram. Teu medo maior, os filhos se quebram. Teu medo maior, os filhos se quebram. Quando eu olho o meu olho além do espelho, tem alguém que me olhe, não sou eu. Vive dentro do meu olho vermelho, é o olhar do meu pai que já morreu. O meu olho parece um aparelho de quem sempre me olhou e protegeu. Assim como o meu olho dá conselho quando eu olho no olhar de um filho meu. A vida é mesmo uma missão. A morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu. Pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Sempre que um filho meu me dá um beijo, sei que o amor do meu pai não se perdeu. Só de olhar seu olhar, sei seu desejo. Assim como meu pai fazia o meu. Mas meu pai foi-se embora num cortejo. E no espelho eu chorei porque doeu. Só que vendo o meu filho agora eu vejo. Ele é o espelho do espelho que sou eu. A vida é mesmo uma missão. A morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu. Pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Toda imagem no espelho refletida Tem mil faces que o tempo ali prendeu. Todos têm qualquer coisa repetida Ou um pedaço de quem nos concebeu. A missão do meu pai já foi cumprida. Vou cumprir a missão que Deus me deu. Se meu pai foi o espelho em minha vida Quero sempre o meu filho o espelho seu. A vida é mesmo uma missão. A morte é uma ilusão. Só sabe quem viveu. Pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. 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 Meu medoadora é o espelho se quebrar. Meu medo maior é o espelho se quebrar. Meu medo maior é o espelho se quebrar.